Oi gente, aí tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui mais uma vez no meu canal. Tem uma bolinha aqui gente, ó, é o reflexo do sol lá fora, um buraquinho ali, mas eu acho que não vai atrapalhar não. Então, sejam bem-vindos mais uma vez aqui comigo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, diz o que você está achando aqui dos nossos vídeos, tá bom? Não se esquece, hein? Deixe seu like, seu like é muito importante aqui pra nós. Olha só o que eu vim trazer aqui pra vocês hoje. Esse jogo aqui é um joguinho de banheiro que eu já fiz ele, tá? Ó, vou deixar a fotinha pra vocês aqui do lado, mostrando pra vocês. É o jogo de banheiro que eu fiz nessa cor aqui, ó, o sucesso de vendas, o modelo dele. E a cliente gostou, assim, foi assim, eu postar no Facebook lá, no Marketplace aqui da minha cidade, foi postar e vender no mesmo dia, sabe? Aí eu levei pra cliente, só que agora eu coloquei as fotinhas lá, deixei as fotinhas lá, né, que eu tinha postado. E as clientes, as meninas gostaram do joguinho, da cor, das combinações de cores, e veio agora mais dois pedidos desse. Um com duas peças e esse aqui com três peças. Então, eu vou estar fazendo aqui de novo, mais uma vez, esse joguinho, tá? Essa cor aqui, gente, é a cor muito linda, até acabou aqui, ó, essa cor. Vou ter que comprar outro desse, pra fazer o próximo encomendo de duas peças, né, que eu tenho que fazer, da mesma cor. Então, eu vou ter que buscar mais esse daqui. É esse daqui, é o... Eu vou deixar aqui, ó, na telinha pra vocês, a cor dele, tá? O nome da cor. Eu vou deixar aqui na telinha, porque eu já esqueci o nome da cor e eu tenho que achar ali o papelzinho que tem o nome da cor pra vocês, tá bom? Mas eu vou deixar aqui, ó. Mas é linda, linda demais essa corzinha, gente. Olha só, que cor mais linda. Eu fiz dois jogos dele, eu fiz esse com essa flor catavento e o outro com a florzinha rasteira, né? E eu vendi, então, os dois, tá? E agora, eu vim trazendo de novo esse daqui pra fazer. Então, quer dizer que esse rolinho de barbante dá pra fazer três jogos, tá bom? Desse jeito aqui, tá? Então, dá pra fazer três joguinhos, então, com três peças, né? Então, eu vim fazendo aqui, ó, eu vim trazendo essas cores aqui que eu vou usar, então, pra fazer, ó. Que é o bordô, tá bom? Eu uso da marca Euroroma, mas você pode usar qualquer marca que você quiser. Eu vou fazer aqui, então, com a cor bordô e a cor rosa chá, olha só. Isso aqui é da Cadore, tá bom? É o Todos Ordem 6 também. E esse aqui é o rosa chá. Então, eu vou fazer esse joguinho aqui. Vim trazendo o vlog pra vocês de como que vai ficar, então, esse joguinho. Vim trazendo assim, eu sempre trago ele já pronto, né? Com... é no vlog aqui. Mas eu vim trazendo assim porque pode ser que aconteça de você pensar que eu tô colocando aqui o mesmo joguinho, né? Não, gente, é um outro joguinho, só que com as mesmas cores que as clientes gostaram, tá bom? Então, eu vou trazer esse joguinho aqui com três peças. Depois, eu vou trazer o outro com duas peças. Que eu não fiz ainda aqui essas florzinhas porque acabou o meu material aqui. A minha... é aquela linha ali, eu vou ter que comprar outra, tá bom? Então, eu vou fazer aqui e eu já volto com vocês, então, mostrando como que vai ficar o joguinho lindo. Esse joguinho, essa combinação de cores, tá bom? E olha só, gente. Terminei aqui, tá? Quer dizer, terminei, terminadinho e não terminei ainda. Porque agora eu vou colocar aqui as pérolas. Aqui, né? Eu não coloquei ainda, tá? Ó, as três peças, então. Não, não arrematei também, ó. Falta arrematar. Não arrematei porque a gente coloca as pérolas, né? Usando já esse pedacinho de fio, ó. Coloca aqui, né? E eu vou colocar a pérola rosa. Vou colocar essa pérola aqui, ó. Essa pérola rosa, então, eu vou usar pra fazer, ó. Tá? E a etiqueta rosa também, ó. Vou colocar essa etiqueta, tá? Vou usar essa etiqueta, ó. Pra colocar aqui nessa produção, tá bom? Essa daqui, então, é a décima e última produção, então, desse... Dessa hashtag, tá? Hashtag 10 jogos de banheiro. Terminei aqui, gente. Agora, eu vou arrematar, né? Todos os fios, ó. Tá? Que tem aqui pra mim arrematar. Tá? Ó, vou colocar as pérolas aqui. Arrumar bem, arrumadinho. Porque essa daqui é uma encomenda, tá bom? Essa cliente me encomendou três jogos, tá? Ela quis esse jogo de banheiro que ela viu lá nas minhas redes sociais. E ela também quer mais dois jogos que não estão no meu catálogo, tá? Mas que ela mandou a fotinha pra mim. E perguntou se eu fazia, né, gente? Daí, é um... Mas é um jogo bem, bem legal, acho que, de fazer, tá? É um jogo com o fio... Aquele fio... É... Fio pulso lá, sabe? Aquele peludinho. Então, é na cor rosa. Então, eu preciso comprar esse material agora e fazer pra ela. Então, não tem no meu catálogo. Então, vai ser modelo novo aqui no canal, tá bom? Então, esse aqui foi o vídeo de hoje, tá? Dessa... Dessa produçãozinha lindinha. E... Vou falar pra vocês aqui, ó. As medidas. As medidas... É... Desses joguinhos, são todos a mesma medida, tá bom? É... 60... Esse daqui é 65 centímetros, tá? De comprimento. Por 50... Deixa eu ver, 53. Eu acho... Eu não me lembro muito bem agora. Exatamente. Eu tava medindo aqui agora, deu 53, tá bom? Por 53. Esse grande aqui, que é o maiorzinho, que eu gosto que ele fique desse tamanho mesmo, que é bem bom. O tamanho dele, eu gosto desse tamanho. Esse daqui, ó, deu 73 centímetros, tá bom? De comprimento, por 53 de largura. E o tampinho do vaso, né? O tampinho do vaso, que é 60, tá bom? 60 de comprimento, ela. Por... É... Também a largura menos aí, tá bom? Ó, a largura dela é... Deixa eu ver aqui. Opa, tá dobrada a minha fita aqui. Mas, olha lá, é 45, tá bom? De... De largura. Então, é 60 por 45. Então, gente, esse aqui... É... Eu usei aqui pra fazer esse joguinho. É... Como eu já falei pra vocês no começo, né? Essa parte aqui, que foi a... A parte... É... Que eu já tinha... Que eu deixei... Fiz agora, tá bom? Não tinha feito isso aqui. Não tinha... Não tinha produzido essa... Essa parte aqui. Até que vocês viram que tá até assim, ó... As pérolas aqui, tá? Daí, então, eu vim fazendo. Não utilizei a mesma cor aqui, ó... Do... 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 Do verde. Eu usei esse verde aqui. É o verde floresta, tá bom? Da Milano também. Só esse daqui, que é... É... Cadore, tá bom? Então, eu vim aqui, ó... Com o Barbante Ouro Roma... É com quatro... É... Carreiras, né? Todos com quatro carreiras, tá bom? Nessa cor. Depois, eu vim com o fio... É... Rosa chá. Depois, eu vim com o fio... É... 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 Bordô, né? Só a carreirinha, ó... Com o fio bordô, eu usei, tá? Ficou... Então, bastante aqui ainda, ó... Dá pra mim fazer mais coisas com ele, tá bom? E depois, terminando com o rosa chá, então... Também sobrou aqui material, tá bom? Fiz o rosa chá, então... É... Sobrou bastante aqui, ó, gente... Porque eu usei o fio... Um corinho que já tava aberto ali, sabe? Tinha um pouquinho ali no cone aberto... Dessa... Desse rosa chá aqui, daí eu não quis... É... Eu... Usar o fechado, usei depois que acabou, sabe? Então, deu pra fazer bastante coisa com o cone que tava aberto... Depois que eu vim abrindo isso daqui, então... Me sobrou esse tanto de material aqui pra fazer ele, tá bom? Todos também com menos de um quilo de barbante... Isso aqui também, acredito que deu menos de um quilo... Tá bom? Agora eu vou... Eu vou... Pesar ele sem as pérolas... Ó... A redinha, como é que ficou? Vou pesar ele aqui sem as pérolas... É... Mas não vai fazer diferença nenhuma hoje, né, gente? Colocar aqui sete pérolas... Porque foram sete flores... Não vai fazer diferença nenhuma no piso... Então, vamos ver aqui... É... Quanto que ele ficou pesando, então... Tá bom? Daí, já, já... A gente vai ver aqui... Fechar a nossa... A hashtag das meninas aí, tá? Já agradeço as meninas que... É... Convidaram aí pra participar dessa hashtag, tá bom? E agora a gente vai pesar aqui, então... Pra ver quantas que ficou pesando, então... Olha só, gente... 273, tá? Um tapete... Com o tapetinho maior ficou... 608... Mais... Esse aqui, então, deu... Olha lá, gente... 889... É... Gramas, tá bom? Menos de 900 gramas, né? Daqui... Eu acho que foi mais... Eu acho que foi o mais... O mais... Mais leve, como que fala? Fala assim, será? Tá? Os outros foram tudo com um pouquinho mais do que 900 gramas... Esse foi com 288 gramas, então... Tá bom? 888... Mexi aqui um pouquinho e já deu uma mudadinha ali, né? Tá? Então, esse daqui... Olha lá, ó... Tá vendo? Ó... Dá uma mexidinha ali e já muda lá, tá vendo? Então, gente... Esse foi o meu vídeo de hoje... Dessa produção... Já vou encerrar meu vídeo por aqui... Porque... Os meninos da construção já chegaram... Tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado aí... Dessas produções que eu fiz... Das 10 produções... Tá? Se você não sabe aí... Eu vou deixar uma playlist de todas elas... Tá bom? Dos 10 joguinhos que eu fiz... Nessa... Nessa mesma pegada aqui... Do... Do joguinho sucesso de venda... Tá bom? Eu vou deixar uma playlist aí... Pra vocês verem... Estarem olhando, então... Todas as... As... As minhas produções aqui... Desse joguinho... Tá? E assim... Também dizendo... É... Incentivando vocês aí... Inspirando vocês nas cores... Que eu utilizei pra fazer... Essas produções lindas aqui... Tá bom, gente? Esse modelinho aqui... Já saiu... Já vai sair... Esse aqui é o segundo que eu fiz... Nessa cor... Tá? Já vou fazer um terceiro... Com dois tapetes... Tá? Com... É... Com duas peças... Tá bom? E assim... Acredito que saia mais peças... Nessas cores aqui, gente... Porque foram cores muito lindas... Realmente, né? Então... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo... Vou terminar ele aqui... Vou colocar as pedras... E arrematar... É... Pra deixar pronto aí... Pra fazer... Pra levar pra minha cliente... Tá bom? Espero que vocês tenham gostado... Um abraço... Um beijo no coração... Fiquem com Deus... E até o próximo vídeo... Tchau, tchau! Tchau!